Fala galera, ligada na 98. Qual câmera que eu tô? Não sei se é da direita, se é da esquerda, é essa. Deixa eu dar o recado. Eu, CJ, estou no Mercado Central, no Bar da Loura, porque sou campeão mineiro do Bolão 98 Esportes. E aí, estou aqui comemorando com o Gleição que tá pagando. Desde quando ele chegou, ele não sai do celular, que tá fazendo conta, com os ouvintes ganhadores. Tem um papagaio de pirata que surgiu aqui do nada e o Lelão vice-campeão. Primeiro, eu vou dar o meu recado. Eu bebo whisky, 11h30 da manhã, faz bem pro fígado. Só pra garganta dar uma limpada. Lelão, o microfone é seu, porque eu vou comer de ló. Mas logo agora que eu tô com a boca cheia... Um abraço aos amigos da live, estamos aqui no Mercado Central, essa é a confraternização. A segunda, né? No Bolão, a primeira eu paguei. Uma conta bem alta, diga-se de passagem, lá no porcão, que foi definido que no campeonato mineiro seria aqui e o Bar da Loura que está nos recebendo. Como é pagar uma conta que vai passar de mil reais porque a minha vontade de beber hoje tá imensa. Saca só o que eu tô bebendo. Uma Vale Verde. Fala que agora eu bebo. Ô mano, é o seguinte, até amanhã, se Deus quiser, um abraço, já pode fechar a conta. Porque o prometido é pagar o fígado acebolado com o giló e a cerveja. Não falaram a quantidade. Já tem uma cerveja aqui na mesa, o fígado já tá aqui. Forte abraço, fiquem com Deus aí e até mais. Que isso, velho? Não, você vai querer beber até amanhã. Quem tem fim de bigode é gato, meu filho. Um abraço. Falar com os ganhadores aqui, o vencedor, torcedor do Atlético. Pedro, nós viemos aí dois dias em jejum, fizemos uma dieta de álcool essa semana, porque falar que o negócio hoje aqui não tem hora pra acabar não. Eu vou falar uma coisa pra você, se tamanho, depender do tamanho do físico do esportista aqui, o Grayser tá ferrado. Vem pra cá, vem pra cá, cruzeirense. Esse aqui é o Júlio César, mora onde, Júlio? Bairro Icaiveira, Betim. Betim, é Contagem e Betim, tá na divisa, exatamente. Fala aí pra galera da live que não acreditava que o Gleisson ia pagar. Cara, os palpites do Gleisson foram sempre bons, mas ele decepcionou, ficou na lanterna e vai pagar, ou no crédito ou no débito, ele que sabe. Pagando tá bom. E aí nós chegamos no Bar da Loura, com quem? Com a Loura, que tá aqui. Vem cá, Loura, vem cá, Loura, vem cá. Que tá aqui junto com essa festa, deixa eu dar um beijo. Muito obrigado, recebendo a galera da 98 aqui e todo mundo do Bolão. Obrigado, viu? Beleza, obrigado a vocês, é um prazer sempre. A cerveja é sempre gelada. Você tá aqui na entrada da rua Santa Catarina, número 115. É isso? Loja 115. É, é sempre a Loura, vem pra cá. O bar é muito bom e a gente tá comendo o fico da cebolada aqui. Valeu, tchau, fui. Vou comer, né, gente?